Olá! Nesta quinta-feira, dia de TVT, desejo as boas-vindas a todos vocês no voo CEINC 0912, com destino ao aeródromo posto maranhão, reformados e regularizados por nós. Afivelem os cintos e venha nessa tour comigo! Nossa primeira parada é em Balsas, um dos primeiros municípios a receber a manutenção preventiva e corretiva da CEIN. Depois, foi a vez do aeroporto de Bacabal ser entregue à região do Mearim, completamente reformado. A estrutura, que estava interditada desde 2008, ficou bonitona, hein? Outra entrega emblemática foi a reforma do aeroporto de Barra do Corda, que tá aí servindo muito bem o nosso estado, viu? Inclusive, no combate ao coronavírus, como todos os outros. Depois de mais uma situação de abandono, outra estrutura que teve um final feliz foi a de Santa Inês. Já no aeroporto de Carolina, município estratégico para o turismo maranhense, além dos mesmos serviços, a infraestrutura ainda recebeu o carro contra incêndio. E chegamos ao nosso destino final, Barreirinhas. Entregue recentemente, o aeródromo da cidade não podia ficar de fora das obras e melhorias do governo do estado. E querem saber? Nossas manutenções seguem a todo vapor e em breve vocês saberão de mais novidades. Obrigada pela companhia. E já que estamos aqui, partiu Lençóis Maranhenses?